salve salve minha galera do canal Zedrone mais aéreas e aí pessoal tudo bem com vocês Zedrone aqui trazendo sempre as melhores imagens pessoal hoje estamos aqui no centro de Itabuna mais precisamente na avenida Juracy Magalhães mostrar um pouco para vocês aqui o movimento como é que está esse fluxo de veículos é isso aí você que está chegando aqui nesse momento desse vídeo nós pedimos que você se inscreva no canal certo ative as notificações para estar sempre recebendo aqui os avisos sempre quando a gente está publicando um vídeo novo você ser notificado e isso é muito importante também aqui para o crescimento do canal e na divulgação do nosso trabalho estamos chegando aqui a parte mais acima aqui da avenida Juracy nosso lado direito a gente tem o bairro de Fátima né para quem aqui dessa cidade de Itabuna logo mais à frente aqui a gente chegaria a loja da Soluiz tem a loja do pai Mendonça também lado esquerdo do seu vídeo aí você tem a loja da com a pessoal vou tô vendo aqui ó tem um negócio interessante para mostrar para vocês essa imagem aqui na loja pai Mendonça tem uma foto bacana aqui que foi feita né um uma arte se ligam aí eu vou tentar dar uma chegada ali vou mostrar para vocês mais detalhes vocês estarem vendo aí é muito bonito mesmo esse uma espécie de um quadro né uma arte foi feita ali um grafite muito bonito vou chegar aqui o drone um pouquinho vou baixar certo e vocês estarem acompanhando aí ó esse belo quadro inclusive eu vou até registrar uma foto aqui tá publicando lá no nosso Instagram também muito bonito muito bonito gente na parede da loja quando você chega na loja se deparei com essa obra de arte aí ó dar um zoom aqui para vocês olha que bacana isso aí legal né e a loja pai Mendonça vamos lá vou seguir aqui o trânsito ali fico movimentado emite esse horário é um horário começa a ter um fluxo maior né de veículos finalzinho de tarde pessoal retorna retornando aí das suas atividades pessoal que trabalha e tá bom na volta para ele também né pegar essa via vamos dar um pulo lá pessoal na beira rio será que a gente consegue acho que o safe da bateria aqui tá beleza para ir lá vamos dar uma passada lá para ver como é que tá aquele movimento e é isso aí a gente sempre pede para você deixar um like deixe seu comentário comenta aí qual o local que você quer que a gente registre uma tomada aérea deixe no comentário a gente já tem algumas demandas aqui eu tô realizando né um uma espécie de roteiro e a gente vai tá publicando aqui pra vocês beleza na chegada aqui o bairro na sua esquerda aí você tem imagem do bairro da conceição e na sua direita logo mais à frente ali você já consegue visualizar o centro né o avenida beira rio na avenida esmaron e aí e aí e aí e aí o movimento bastante tranquilo e aí mais à frente a gente tem a passarela ali na ilha do jegue a gente consegue pegar esse fluxo aqui como é que tá o fluxo aqui né börjar a gente tem a ver às vezes márou e aí 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 Tenho estado tranquilo também, galera Foi no... Beleza aí O pessoal gosta de fazer a caminhada Nas 20 de tarde Pessoal, tem outra coisa aqui Que tá me chamando a atenção aqui Vocês podem observar Aqui, ó Abaixo da ponte Se eu não tá um pouco escuro agora Acho que não vai dar pra ficar legal aí na imagem Vou ter que parar a gravação aqui Não vai ficar legal Deixa eu... Deixa eu... Deixa uns lixos ali Pra dar a ponte, mas Se eu parar aqui Vocês não vão conseguir visualizar Com a próxima Mas calma aí Que eu faço pra vocês É o Boris Hunt Finalzinho de tarde Maravilhoso Bom pessoal, é isso Vou ativar aqui o modo Sport Pra o drone dar uma... Melhorada no... Na velocidade Vocês viram que ele deu uma... Uma flicada aí no gimbal Normal Se eu tiver esse modo de voo aí Ele... Dá esse... Repuxo Mas é tudo beleza É isso aí pessoal É agradecer aqui Mais uma vez A todos que nos acompanham A gente sempre procura Tá produzindo material de qualidade Em especial aqui Da cidade de Itabuna Mas sempre que tem uma oportunidade A gente tá buscando Algum lugar Bacana Um lugar novo Pra estar mostrando pra vocês Beleza? Então é isso aí Não esquece de deixar aquele velho like Se inscrever Isso é muito importante gente 90% da... Das nossas visualizações Né? Dos nossos viewers É... Vem oriundo aí de... De não inscrito Então você que não é inscrito no canal Se inscreva Já fortalece aqui a gente bastante Beleza? Valeu é isso aí pessoal Até o próximo vídeo hein Um abraço